E aí E aí E aí E aí E aí Como está aí? Com você Pabá 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Com o papo? Sim Desen, vem e o meu pai? Ame E o pai Ame 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 De novo Ame Ame De novo Ame De novo Ame Música . . . . . . . . Eu quero! Olá! 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 Muito beijo! Olá! 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 Eu quero ir!"